Música Participaram do jantar os presidentes do Brasil, Michel Temer, dos Estados Unidos, Donald Trump, da Colômbia, Juan Manuel Santos, do Panamá, Juan Carlos Varela e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Michetti. O principal tema foi a Venezuela. O presidente Michel Temer disse que todos os participantes concordam que é preciso uma solução democrática para o país. Houve coincidência absoluta. As pessoas querem que lá se estabeleça a democracia, não querem uma intervenção externa, naturalmente, mas querem manifestações que se ampliem dos países que aqui estão para os países da América Latina, para os países caribenhos, de maneira a pressionar a solução democrática. O presidente afirmou que é preciso que os países da região se unam para encontrar uma solução. Ele também disse que os líderes discutiram a questão dos refugiados venezuelanos, que se dirigem tanto para o Brasil quanto para a Colômbia e Panamá. Nós temos mais de 30 mil refugiados no Brasil, milhares de refugiados na Colômbia, e alguns até no Panamá. O que houve foi isso. Todos querem continuar a pressão para resolver mais a pressão diplomática. Durante o evento, o presidente dos Estados Unidos disse que estava honrado de realizar um jantar com os maiores aliados do Ocidente. Ele destacou o sofrimento do povo venezuelano e a fome na Venezuela, um país que, segundo ele, já foi um dos mais ricos da região.